Vamos voltar no tempo Realmente devo ter descoberto que podia ser cantora a Ângela Maria Comecei a minha carreira de cantora imitando descaradamente Com extrema felicidade que eu confesso isso a Ângela Maria Até hoje, em certos momentos das minhas apresentações Eu saco na minha voz a voz da Ângela Maria E tenho profundo orgulho disso E a Ângela Maria é realmente, pra mim, a maior cantora que o Bairro Seu já teve